Olá pessoal bem vindos a mais um diário de leituras. Então vamos falar sobre o que é que eu andei a ler desde a última vez. Eu não me recordo em que conto estava quando fiz o último update. Eu tenho andado a ler alguns contos do H.P. Lovecraft que é o segundo volume de Os Melhores Contos do H.P. Lovecraft ou Howard Phillips Lovecraft da Cidade de Emergência. E eu tenho estado a ler... faltam... faltam-me 4 contos. Estou a olhar aqui para este lado porque estou em frente a um computador onde eu tenho estas informações todas. Não são todas mas algumas. Também li entretanto 2 contos do Mortgage Heart. Tenho imensa dificuldade com esta palavra. Não sei porquê. Isto é um nome em português que fica muito poético. O coração hipotecado. Da Carson McCullers. Não vamos falar sobre as grandes esperanças. Eu tenho a esperança que seja o próximo livro do Clube dos Clássicos Vivos porque... neste momento ainda está a ganhar. Não sei quando é que termina a votação. Hoje é dia 23 de outubro. A votação é que? Até dia 25? Deve ser. Não sei. Ou no dia 25 eram 100. Já não sei. Não sei. Enfim. Durante os próximos dias irei saber se foi este que foi aquele que foi mais votado. Tenho esperanças que sim porque era um bom incentivo para terminar o livro. Porque esta velocidade nem no dia sou nunca a tarde. A serpente do Essex. Não vamos falar sobre ela. Está bem? É muito fixe a serpente. Mas eu desde que ouvi uma parte em audiobook nunca mais voltei a pôr o audiobook. Portanto nunca mais o ouvi. Not cool. Tirando isso. À custa de algumas tags que respondi. Algumas que tinham sido atacadas e que entretanto respondias irão aparecer aqui no canal. Não sei se uma delas vai ser antes deste vídeo. Há outras que só vão aparecer só em novembro. E houve uma delas ou mais do que uma porque eu acho que acabei por mencionar nisso numa série de vídeos todos seguidos. Uma coleção de livros que não é aquilo que eu costumo ler aqui. Que eram livros que eu não lia desde 2014, salvo erro. E eu fiquei com vontade de regressar a essa série. Porque eu com séries tenho sempre problemas. Como não gosto de ler tudo de uma assentada só, no entanto li três livros de uma assentada só, mas pronto. Mas isto é uma série especial. Já irei explicar os porquês da coisa. Geralmente gosto de ler séries com o tempo porque eu gosto de... não gosto de gastar a série toda de uma vez. Manias, pronto. E esta série? Porquê que eu deixei de ler esta série? Porque é uma série que tem subséries e ao ler uma... começar a ler uma subsérie não gostei daquilo que ela decidiu fazer com aquela personagem e para além de não ter achado muita piada percebi que se eu continuasse a ler aquela subsérie iria ter spoilers para a série principal. Portanto, tive que começar... tive que voltar outra vez à série principal. Mas na altura não sei porque não apeteceu. Pois entretanto... comecei a ler outras coisas. Também fui na altura em que deixei de ler muitos ebooks e passei a começar a ler livros mais físicos. Normalmente era só a BD que ficava para ebooks ou livros digitais. Comecei também a ver audiobooks. Portanto, durante estes últimos quatro anos andei a ler outras coisas. Portanto, é normal que seja um género. Por já que não é muito normal aqui no meu canal. Mas que eu também leio. Porque é o que eu digo. Eu leio de tudo um pouco. E pronto. Eu em 24 horas li... 3 livros. Ah pá, são livros pequenos, tem 320 páginas. O outro tem 280 e o outro tem 350. E o outro problema com esta série é que esta série é quase como se estivesse a comer um pacote de patatas fritas. Mas só quando o pacote acabou é que a gente se lembra... Ah, se calhar não devia ter comido tantas. Isto se calhar que acaba de fazer um bocadinho mal. Não quer dizer que a série faça mal, mas... 24 horas... ler 3 livros se calhar não é lá muito saudável. São muito divertidos. Claro que divertidos. Eu não estava a ler os livros. Só que eles são um bocado... Como é que a pessoa diz assim? São viciantes. Ok, então vamos agora falar sobre o género dos livros. São fantasia paranormal misturado com erótico. Ah, escata-lo. Vá falando que tu leis livros de eróticos. Mas esta autora leio. Esta série sim. E há outros parecidos que eu acho que também vou gostar. Isto é o tipo de livro que eu leio sempre? Não. Isto é o tipo de livro que se calhar eu diria que era Guilty Pleasure. Guilty não porque eu não me sinto culpada em ler os livros. Pleasure, claro. É um prazer ler estes livros. São muito giros. Tem uma parte de fantasia muito interessante. Na minha opinião. E depois tem aquela tensão toda. Que coisa. Se são livros cheios de clichés. Hello, yes, of course. Sim, obviamente. Mas desde um bocado estes livros são muito bons para limpar a cabeça de stress. E como é neste momento? Não vejo televisão. A não ser o Masterchef. Porque é a única exceção de tudo. Não vejo séries. Não vejo filmes. De vez em quando apetece-me assim ler umas coisas fora do normal. E foi isso que eu fiz. Ora, a série é a série Dark Hunter. Não peçam para explicar esta série porque... É demasiado complicado. Até eu que já vou no décimo terceiro livro. Ainda é que pedimos a coisa que eu ainda não percebi. Especialmente como é que a série funciona. Porque existe a série do Dark Hunters. Depois existe os Were Hunters. E depois existe os Dream Hunters. Não peçam para... Não peçam para... Vão ao Goodreads. Tentem perceber. Mas não peçam para explicar. A autora é a Sherlyn Kenyon. E... Pronto. Os livros que eu li foram... Estes livros... Se não estão todos publicados. Estão quase todos publicados pela saída da emergência. Mas eu li-os em inglês. Eu esta série acho que nunca lembro de este. Portanto. O primeiro que eu li foi o Devil May Cry. Do qual gostei muito. Favorito da série. Significa que vai viver cá para casa um dia destes. Porque desta série eu só compro os livros que eu gosto mais. Os outros não. Depois um que é o mais pequeno. É quase como se fosse um conto. Upon the Midnight Clear. Também faz parte da série Dream Hunter. É ok. Um bocadinho clichê. Mas é ok. E depois o último. O Dream Chaser. Que também gostei bastante. Mas... Mas não gostei tanto como outros. Pronto. Sobre o que é que são estes livros. Ui. A base... É que existe... Uma das personagens principais da série. Mas que não parece em todos os livros. É a deusa do panteão grego, romano, Atenas. Pronto. Depois existem deuses de vários panteões. Só isso. É uma complicação desgraçada. Alguns deles eu não os conheço. Mas eu acho extremamente... Eu sempre gostei de mitologia. Portanto... Não quer dizer que gosto de todos os livros de fantasia. Que gostem de brincar com estes temas. Mas esta eu acho que a senhora escreveu as coisas como deve ser. E criou um mundo interessante e muito complicado. E a cada livro que passa... Vamos descobrindo sempre mais coisas. Há pessoas que dizem que é possível ler esta série sem ser por ordem. Porque cada casa é um romance. Porque aquilo é uma mistura. Lá está romance herático e fantasia paranormal. Portanto... Que se passa no mundo... De hoje em dia, quase, praticamente. Eu acho que não. Eu acho que isto é uma série que deve ser lida o máximo possível pela ordem. Porque... Se não, depois há spoilers. Há coisas que, por exemplo, já parece que já não faz sentido ler. Não sei que a pessoa só esteja interessada na parte do romance. Portanto... E mesmo assim, há personagens que apareceram em livros anteriores em que, quando me aparecem nos livros, eu fico... Quem? Quem? Só depois de passar mais umas páginas à frente e eu... Ah! Espera! Não sei de que livro é que é, mas eu lembro-me que esta personagem já apareceu. Portanto, tem livros com uma série com muitas personagens. Mas que eu acho que são... Entretenham. Bastante. Ou pelo menos entretenham-me bastante. Um outro livro que, entretanto, também comecei a ler, este comecei a ler ontem. Também é de uma série de fantasia paranormal, mas esta sem erotismos à mistura. Aliás, há quem considera que seja de horror. O autor é um autor que costuma escrever horror, é o Dean Kuntz. Eu tenho uma relação de amoródia com esta série. Eu li o primeiro livro, que gostei bastante. Li o segundo livro. E este terceiro... Eu estou quase a chegar ao meio do livro e espero que ele desenvolva um bocadinho mais. Estou à espera que ele vá um bocadinho de get to the point, porque... Pronto. Não está a desenvolver muito. O livro é Brother Odd. A série é o... A série Odd Thomas. Que é sobre uma personagem com este nome. Para ele já tem um nome bastante estranho, Odd. E... Como é que eu vou te explicar? Esta personagem vê fantasmas. Mas os fantasmas não falam. Mas os fantasmas vêm ter com ele para ele os ajudar de alguma maneira. Agora, só que os fantasmas não falam. E esta não é propriamente uma personagem... Não temos, como noutros tipos de livros, isto não é uma personagem inteligente. É uma personagem de inteligência média baixa. Que gostava de ter uma vida mais simples do que a tem. Que ainda não... Ainda não pôs na cabeça que a vida dele nunca vai ser simples. No primeiro livro, ele tem uma experiência muito traumática. Relacionada com esta coisa de... Ele conseguir ver fantasmas e conseguir ver umas outras criaturas negras. Que ele, entretanto, vai aprender que quando vê essas criaturas, especialmente em grande número, Significa que algo mau vai acontecer naquele sítio. Ou àquelas pessoas. No segundo livro, sinceramente, não me recordo o que é que aconteceu. Neste terceiro livro, ele está num convento. Só isso é um bocado estranho, mas pronto. Porque ele está a tentar fugir aos seus... Portanto, às pessoas que ele conhece. Ao sítio onde ele sempre viveu. E... Quer paz e sossego, mas... Por onde quer que ele vá, há sempre ser ilhos. Portanto, agora vamos ver como é que isto se desenvolve. Eu até agora estou a achar que está interessante. Mas... Para um livro de 400 páginas. Aos quais eu estou quase a chegar a meio. Ainda está a desenvolver. Ainda não tem... Ainda tem muitos que desenvolver. Pronto. Vamos ficar por aí. Estou ainda a ler mais um livro. Que é... O... Salem's Lot. Do Stephen King. Que está a ser muito bom. Tão bom, tão bom, tão bom. E eu... Eu normalmente não ligo... Apesar de ser um dos dados que eu tenho atenção quando... Quando faço os meus wrap ups. Portanto, as datas da publicação inicial dos livros. Não é coisa... Eu quando estou a ler ou quando vou ler um livro, eu não estou particularmente preocupada com a data em que o livro foi publicado. Mas o Stephen King é um autor que eu coleciono os livros. Porque não me falta muito para ler nem metade da obra do homem. Porque o senhor tem 71 livros publicados. Eu tenho 60 desses livros. Ainda não li 20. Este... Este vai ser o meu 20º livro. Do autor. Portanto, como podem ver, estou muito ainda no início. Eu quando estava a fazer... Já não sei o que é que foi fazer... Já sei. Há uma série de pessoas que eu sigo no Booktube internacional. Que já tiveram projetos de ler o Stephen King por ordem de publicação. Para mim isso não faz sentido nenhum. Porque o que me interessam é as histórias. Não necessariamente a ordem de publicação das mesmas. Mas eu fiquei com curiosidade de ver qual era a ordem de publicação dos livros. E então fui à procura. Por acaso fui na Wikipedia. E descobri que este foi o segundo livro que ele publicou. Eu já li coisas muito mais para a frente. Coisas mais recentes. Já dos anos 2000. Coisas dos anos 90. Coisas dos anos 80. Mas eu reparei que este livro era dos anos 70. Ih, anos 70. Mas isso há de ser mesmo do início. E é mesmo do início. E o que é engraçado. Eu ainda não li. Sem páginas. Li 100 páginas do livro. E é muito engraçado ver que neste livro. Já está desenvolvido. Uma maneira muito particular de ele contar as histórias. Histórias em pequenas cidades. Exatamente como eu gosto. Que ele gosta de apresentar praticamente. Não só as personagens principais. Mas ele gosta de nos transportar para essa cidade. Como se nós vivêssemos naquela cidade. Conhecêssemos todas as pessoas. Ou pelo menos as pessoas principais. Tem aqui um capítulo que eu marquei. Um capítulo não. Uma parte de um capítulo que eu marquei. Que eu achei que era fenomenal. Porque o Stephen King gosta muito de falar de bullies. E de como é que às vezes um grupo de amigos. Ou até mesmo alguém individualmente. Se vira contra os bullies. Ou os enfrenta. É algo que apresenta em várias histórias do autor. E tem aqui uma parte ao longo da história. Em que ele está a apresentar vários personagens. Na cidade. Ao longo de um dia. E tem um puto novo a dar... É mesmo fenomenal. A virar-se contra um bullies. Que queria... Ele tinha caixa... Era caixa de óculos. Como eu. Era novo. E o outro queria mostrar que era mais perto do que eu. Saiu-lhe o tiro pela colátora. De uma maneira fenomenal. Mesmo fenomenal. Portanto. Eu estou... Gostei imenso. Para mim aquilo podia ser um conto. E estou a gostar muito o livro. Exatamente. Apesar de ser lento. Stephen King normalmente um estes livros. Alguns livros. Não vai logo para a ação. Não tem logo cenas. Apesar de já ter tido umas cenas que podem ter um bocadinho de horror. Mas nem sempre salta logo para o horror. Vai construindo. O horror vai nos deixando ficar afacionados. Ou ter afeição. Afeição. Sim. Com as personagens. E... Isto é interessante. Portanto. Não é horror por horror. Uma coisa é os contos. Ok? Nos contos. Mesmo assim ele dá espaço para a pessoa gostar das personagens. Neste caso. Ele está a construir a coisa muito lentamente. E... E está a ser bom. Isto tudo. Portanto. Eu não sabia que este tinha sido o segundo livro que o senhor tinha publicado. É engraçado que o terceiro livro é o The Shining. O Iluminado. What? Como é que este foi o terceiro livro do autor publicado? Continua a ser um dos livros mais conhecidos do autor. e... Uau. Uau. E pronto. Acho que não tenho mais nada a acrescentar. Estes são os imensos livros que eu li. E que estou a ler. E pronto. Não sei o que é que vou ler a seguir. Ou o que é que vou continuar a ler a seguir. Pelo menos o... O Salem's Lot. Vou continuar a ler. Eu vou continuar a ler aqui o Brother Odd. Do Dean Kunt. Porque... É e-book. E... Eu quero acabar o livro. E o resto continua pendurado. Não sei como é que irei fazer. Mas... Quando ler mais alguma coisa diferente. Também vos direi. O que é que ando a ler. Ou o que é que irei a ler. Até o próximo episódio.